Aô pessoal, bom, aqui quem tá falando, meu Corujá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mapeia aqui no canal Porque é o seguinte, eu sei que vocês gostam muito, então antes de começar esse vídeo, vai deixando seu like Vamos tentar bater a meta de 2.500 likes, porque hoje a gente vai fazer algo praticamente impossível A gente vai ter que salvar o Natal com apenas um item, e tipo, todo esse percurso vai ser fazendo parkour Ou seja, é o seguinte, o desafio é, a gente vai ter que ter um achado e a gente vai ter que ir coletando os presentes durante o percurso do parkour E isso vai ser muito difícil, e ainda mais com o burrinho do Gui aqui, né Gui? Eu tô pegando fogo, eu tô pegando fogo, vem ajuda, vem ajuda Ai, 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 eu tô pegando fogo Como você faz isso? Pera, pera, tira Ah, eu também tenho Tirei Oh, não, tira não, deixa Ué, ah não, agora Ah, que bonitinho Aqui ó, aqui ó Ah, redstone Oxi, calma aí, eu quero Onde você tá escolhendo? Ah, que da... O que é isso? Não, isso é... Hum, isso aqui parece leite caindo Não Esse aqui ó, esse aqui é os looks Olha, olha pra mim Eu quero também Nossa, deixa essa aqui Essa aqui é... Parece que a gente é o soldado do Natal Isso aqui, a gente é o soldado do Natal Apesar que esse aqui é mais especial Que é um cacto com olho Ó, ó, mas esse aqui também é legal, hein? E aí a gente vai ficar enrolando Ah, não, vai esse, vai esse Não, não, vai ter que ser esse, o unicórnio Vai ter que ser isso aqui, cadê o start? Vamos lá, vamos começar Não tira Não tira, vai ser esse aqui Vamos lá Vamos assim mesmo Aí, Gui, deixa eu te explicar A gente tem uma competição agora É, vai ser quem coleta mais presentes aqui A gente tem que salvar, entendeu? A gente tem que salvar o Natal Coletando os presentes Eu coletei o primeiro Eu, então Primeiro é meu Ah, é meu Um de 30 Não gostei Calma Pode bater Ai, pera Ai, ah, José Não, filha da mãe Não vale isso Ai Ah, ah, ah Eu entendi como pega esse aqui Tem que ser aqui, ó Ó, ó, ó Não, ó, não Inútil Não Não, 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 não Ok Que burrinho Ele não pegou o presente daqui Não, 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 não Pega, 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 pega Boa Ah, não Não, 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 não Aqui, né, amigo Aqui, né, amigo Pode ficar, que eu já tô lá na frente já Pode que eu vou agora Não sei Ah, tem que subir aqui em cima Ah, tem que subir em cima Jumento Meu Deus do céu Ó, ó Pro ladinho Pro ladinho Ok Ok Agora pula aqui embaixo Tudo bem Aqui Aqui Ok Ah Não O que que você fez? Você me empurrou Fica aí também Calma Ok Calma Não Caiu Tudo sob controle, gente Tudo sob controle Agora eu vou conseguir Fica tranquilo O Guilherme Ele não é páreo pra mim, né, Gui? Não, eu só paro sim Meu chifrinho de unicórnio Vai pegar mais presente de você Mas eu também tenho um chifrinho de unicórnio E aí? Como vai ficar a nossa situação? É bonito, Calmeu? É, é, é bonito Não Ele pegou mais um presentinho Calmeu Eu vou chegar primeiro Papai Noel vai sentir Orgulho de mim Eita, o que que é isso? Nossa Que épico Nossa, isso aqui é muito legal Sai Sai Ai Não, não ir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Você caiu Ai Não, foi que espera Não, você não acertei Consegui Não, não, não Que droga Ai Tá vindo, tá vindo, tá vindo Eu sei que tá Eu sei que tá Ó, calma Ó, amigo, 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 amigo Amigo, você vai ficar aqui três anos Amigo, fica tranquilo Amiguinho, amiguinho Calma Vai lá, calma Vai lá, calma Ai, vai, agora viu Nossa Consegui Consegui, eu vou conseguir Consegui, consegui Ai, consegui Eu consegui Ai, e agora E agora é a hora Nossa, foi muito rápido Eu pensei muito rápido Sério, eu pensei muito rápido agora Não Calma, calma Tem mais um presentinho ali Ok Dá um pulinho aqui Ok Eu tô muito, eu tô muito hardcore Tô muito hardcore De novo, eu vou ficar aqui atrás Não Não Ele me empurrou Sozinho Droga Ó, ó como é um Não, não, não Vai dar Vai dar errado Vai dar errado Volta Calma, Gui Tem que ir com muito cuidado, amigo Tem que ir com muito cuidado Não tem me sinto Quando você passar, não Ó, ó, ó Ó, agora pula Entendeu? Ó, ai, não Calma Entendi Entendeu? Mas no caso aqui Eu consigo pular aqui? Consigo Dá pra mim ficar aguardando aqui, ó Ah, é? É Opa, é mesmo Só que toma cuidado, tá A gente tá na versão mais atualizada É meio perigoso, entendeu? Ah, tá Eu sou gordinho Empurra aqui, ó Ó, 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 ó Ó, Gui Calma Uh, uh Calma Agora é hora Consegui Consegui, ok Quem que é o melhor soldado do Natal? Eu sou o melhor soldado do Natal, né? Não é impossível, né? Meu Deus do céu Eu sou o melhor unicórnio Não, é pra dar um presente meu Não Não, é meu Meu Ok Ok Agora pula aqui em cima Ok, pra aguardar, né? Porque não dá pra ficar aguardando nessa cobrinha andando, né? Que é meio perigoso Tudo bom, Gui? Tudo Quantos presentes você tem, Gui? Dois Ah, dois Só que pena Nossa, eu tenho oito, Gui Oito batas Como assim? Tá roubando Meu Deus do céu Nossa Ai, não Ah, não acredito Ai, como é que vai aquilo que eu não sei É impossível isso, Gui Esse aqui é muito difícil Eu não gostei desse, não É, é quase impossível isso, Gui Mas tu não Para assustar o que é Para assustar Vai Para assustar Não deu muito certo Não deu muito certo Mas agora vai dar Eu tô sentindo que vai dar, Gui O segredo é ficar aguardando ali onde tem o presente, entendeu? Gente Ai Ai Meu Deus do céu Então, né, Gui A gente tá meio Uma situação meio complicada agora, né Tchau 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 Vai Não Ah Meu Deus Não gostei Eu ia subir aqui, não Eu ia subir aqui Ah Realmente você achou que dava para subir aí Ali, ó Onde que eu tô lá, Gui? Ó, ó Presta atenção no mestre, ó Tem que ser muito rápido Muito rápido Uh Calma Ah Eu não tô muito rápido, não Calma 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 Ah Não, eu tô pertinho Tchau Agora eu vou Agora eu tô cansado de ficar para trás Agora eu que Não vou não É, parece que eu que fracassou Ok, agora eu consigo Agora eu consigo Eu tenho certeza absoluta Eu tenho fé E Vai Não Ah, não Não, 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 não Faltou muito pouco Calma Não, não vai conseguir, não, não vai conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Meu amigo, eu sou o papai e não é uma pessoa Não vou conseguir, não Não vai conseguir, não Calma Calma, agora sou eu Tchau Tchau, curio Agora eu vou tentar para trás O problema é que eu não sei mexer em nada O cara é que você não vai se livrar muito fácil de mim Como que tu veio aqui já? Eu sou o meu aranha Ah, não Esse é o Peter Parker Pera, 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 pera Ok 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 Calma Ah, eu tenho que ir para cá Não, Gui A gente tem que esperar Essa cobrinha passar E a outra chegar E na hora que a outra estiver chegando Essa aqui vai passar no meio A gente pula nessa aqui E pula na outra Ah, eu tava pulando direto Ah, conseguiu Conseguiu Eu vou aguardar Não vou arriscar não Vou aguardar Quero ver o menino Vai, vai, garoto Vai, garoto Vai lá, Gui Você consegue, menino Acabou caindo Não deu muito certo não Ok Agora eu consigo Agora eu consigo Agora eu consigo Tem que ser mais rápido que o Barry Allen Aqui, ó Calma Eu não gostei desse pacone não Eu gostei É muito bacana Eu prefiro ir lá e pedir o Papai Noel O Papai Noel trazer os presentes É mais fácil Não, mas a gente tem que coletar o presente Para o Papai Noel trazer os presentes Esse é o problema Mas por que eu perdi os presentes e tudo? Nossa senhora Ah, o Papai Noel também veio aí, né Mas tem um negócio Tadinho Tá meio complicado pra ele, Gui Então a gente tinha aquelas hienas dele lá? Não, esse aqui é muito difícil, Gui Olha isso aqui Pera Foi na trás, olha aqui Ó, calma Agora Não Não, não é possível Não, faltou tão pouco, Gui Faz quanto tempo que a gente tá tentando essa aqui? Faz muito tempo Três horas já Consegui Ok Pera, como é isso aqui que eu não entendi Não tem como fazer isso Conseguiu É mesmo, Alá, não tem como Ué Pera Não dá É impossível É impossível É impossível Acho que entendi Ué Entendeu o que, Gui? Não tem como de ficar parado Pera Pula aqui Ok, eu tô chegando aí Nossa, eu vi Eu vi como é Eu vi como é Calma, pula aqui Pula aqui Não vi nada não Eu vi Eu vi como é Eu vi como se completa Eu vi Não é assim Eu vi Já era, Gui Já era Você entregou o jogo Você entregou o jogo, Gui Não, não gostei É melhor que você goste mesmo Porque, ó Ó o menino já vindo Ó o menino vindo Ó, ó, ó Agora ele pula aqui Nossa Ah, não Ah, não Não, não Ah, não Não Tô entendido Voltou tão pouco, Gui Eu não acredito Eu não tô aguentando É muito sofrimento Pro minha alma Não Não, não, não Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Você fica esperto, meu amigo Você fica esperto, rapaz Porque eu sou o atual Saiadinho e o futuro da Ativader Você vai ver como Ó, ó, ó Isso aqui é sucesso puro, ó Não tem como errar Isso aqui, Gui Sucesso puro Sucesso puro O que da Ativader tem a ver com o Saiadinho? Sei lá Eles são bons demais Ah, entendi Ok Calma 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 Ok Ah, não deu muito certo Eu fiz burrice aqui Melhor voltar pra cá Calma Eu entendi, gente Olha só A gente tem que passar na cobrinha verde Pular ali Aí na hora que Ó, não vai dar pra explicar muito bem Eu vou ter que fazer pra mostrar pra vocês Ok Calma E agora Agora é a hora O bonde tá passando O bonde tá passando Não vai dar muito tempo É melhor eu pular junto com o Gui Pra depois vir pra cá Ok, Gui Anda, Loxe, eu vou te empurrar Anda, Loxe, eu vou te empurrar Anda, Loxe, eu vou te empurrar Ah, não Meu Deus do céu Santa Maria, amor de Deus Sai daqui, Gui Beleza Nossa, você tá ferrado agora comigo Você tá ferrado comigo Calma Você não vai ficar perto de mim, não Eu vou te dar Ok 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 Meu Deus, isso aqui é muito difícil, Gui Isso aqui é impossível Eu vou deixar esse presente pro Gui Eu não sei o que eu faço agora Eu não sei o que eu faço agora Como que eu quebro esse presente? É impossível É impossível É impossível, Gui Eu tô rodando porque é impossível Calma, calma Pula em cima Ok Consegui Não É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando, meu amigo Ó, ó, ó Agora Uixi Ô, Gui É impossível do mesmo jeito Porque, ó Rapaz Chega aí que eu resolvo Pera aí Pera aí Eu tô chegando Calma 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 Nossa Consegui Eu consegui Eu consegui Gui Pega atrás, não Eu sou Não Eu sou o melhor Eu devia Ô, 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 coruja Você não completou Você apertou o botão Não, você não completou Não, é só me matar que eu volto pra cá Você completou, leva pra mim Muito obrigado, viu, amigo Ah Gravando só a frente Ah Falou Mas eu tô com a consciência limpa Eu consegui mesmo Ah, miserável Você conseguiu o presente Tchau Eu levei você nas minhas costas Pra roubar meu presente Tchau Não é possível Isso é muito sofrimento Calma Eu não posso deixar Não pode Calma Eu tô chegando Ah, entendi Sai Entendeu o quê? Sai fora, Gui Sai daqui Não Quero presente Quero presente Cadê Calma Eu soube aqui Ai, meu Deus Ai, calma Aqui Ué Nada Ué Nossa Sai fora, Gui Você fechou Ah, não acredito Calma Abre aqui Ok Não Ok Ah Eu caí lá atrás Eu voltei Não tô conseguindo Não creio Ah, o Gui voltou O Gui voltou Ok Aqui é muito difícil Aqui é muito difícil Ai, consegui 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 Ok Agora eu vou pra cá É claro Cadê o presente? Ah, meu Deus Isso aqui é muito difícil Ixi, agora eu vou pra cá O que eu faço? Ai, eu vou ter que voltar Nossa, eu entendi Eu entendi, gente Ai Eu não acredito Pera Eu não acredito Eu não acredito Mas eu entendi Gui, sai daí Sai daí, Gui Eu já achei o presente Calma 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 Vai Ok Sai daí Não Não Aqui Aqui Ah, consegui Capturar o presente Eu sou o melhor Rapaz Eu devia trabalhar com o Papai Noel Porque tipo assim, né Sucesso, né A cara do sucesso Agora, ó Olha aqui Essa fumacinha tá me atrapalhando, sabia? Tá me atrapalhando É pra jogar na sua cara mesmo Espera Para Não tira Não tira Ai, vai Não acredito Não acredito Tá de hacks Tá de hacks Não é possível Ok Miséria Ok Não, não, não Não é possível Calma Ah, não Não, santa Não Eu errei no último Ah, o que tá lá fora? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá chegando Não, não, não Tá chegando nada Tá chegando nada Tá chegando nada Não, tem que ter fé Tem que ter fé Sai 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 Infeliz Sai Tchau Não Não, não, não Eu não tô conseguindo pular essa Ah, consegui Ah, não Calma Ok Cadê o Gui? Ai, caiu Ah, não Tô muito desesperado Ah, não Eu também caí Não é possível Fica aí cantando Pompéu com o papai Enquanto eu pego os presentes Vai lá É muito difícil, Gui É muito difícil, Gui Ok Meu Deus do céu O pessoal não sabe Não tem noção De quanto isso é difícil Caipiras do céu Ok Consegui aqui Calma Aqui tem que ir tranquilo Ó, 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 ó Ó, calma Coruja, então Se você se matar Você é passagem leve, tá? É mesmo? Uhum Ah, não É mesmo É verdade Mata aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aguarde, peito Você confia em mim Não confia Ah, consegui Eu não consegui, né Mas tudo bem Bom, a gente tá kids agora, né A gente tá kids Tá empatadinho Eu já peguei dois presentes daqui, ó Mentira Quantos presentes você tá? Eu tô com cinco Cinco? Ah, tô com quatorze, Gui Pelo amor de Deus Como você fez isso tudo? Isso aqui é dedicação e responsabilidade Água mata? Agora eu não sabia É, também tá frio pra caramba, né Aqui, né Também, né Não Mas é muito difícil ali Ah, tem que ir no gelinho Sim Não, não É na água Pula na água, coruja Não, não pulo Não Ok, ok Pula aqui, pula aqui Ó, ok Aqui é uma das mais difíceis que eu já vi Tem que ficar muito tranquilo Ó Não Você me empurrou na água? Volta aqui, Gui Gui, a gente tá no level cinco, Gui Level cinco Ok, gente Olha só Lindo e maravilhoso Olha só Se vocês quiserem ver esses dois unicórnios É unicórnio isso aqui? É unicórnio, né? É de lindo e maravilhoso unicórnio Esses dois unicórnios pulando do saltitano Pegando presentes por aí Tentando salvar o Natal com apenas um item Esse vídeo tem que pegar 2.500 likes Pra gente continuar A gente tá no level cinco Marca aí level cinco Mostra pro seu amigo se você gostou também Se inscreve no canal Assinar o sininho pra não perder o próximo episódio Claro, se esse vídeo bater 2.500 likes Então, aí você fala assim Rapaz, mas vai ser difícil bater 2.500 likes? É simples Se cada um de vocês deixar o likeão Além de divulgar mais um vídeo, entendeu? Além de divulgar mais um vídeo O pessoal vai começar a dar like E vai ajudar Se cada um dar o like Vai com certeza A gente vai conseguir E lembrando Tem que se inscrever no canal E assinar lá o sininho Porque agora o YouTube mudou Você tem que se inscrever Dar o like no vídeo Porque o YouTube tem que entender Que você tá gostando dos vídeos Pra mandar notificação pra vocês Pro YouTube sempre aparecer Tudo mais bonitinho Porque agora Eu vou ser legal E vou dar um tchau E... Falou E... Obrigado.